olá meus amigos que assistem os vídeos do canal eduardo farias eu vim aqui pessoal com esse vídeo vou dar uma dica aqui pessoal de como eu coloco as colopisita para dormir pessoal como eu faço aqui ó para colocar ela todas as noites para dormir esse viveiro pessoal ele é só para elas dormirem né então desde já eu agradeço pela presença de todos vocês você que não é inscrito se inscreva no canal deixe seu joinha a maioria das pessoas que assistem o vídeo são pessoas que não que são que não são inscritos então peço a você que se inscreva no canal né deixe seu joinha para receber as próximas notificação dos próximos vídeos que for publicado você vai acompanhar o canal né então eu agradeço você que já é inscrito né obrigado por estar sempre aqui né obrigado deixe seu joinha obrigado pela atenção então pessoal esse vídeo eu tô mostrando aqui o momento que eu coloquei elas no viveiro para colocar para dormir toda noite quando está pertinho de escurecer né aí nós coloca ela no viveiro né fecha o viveiro aqui ao lado do lado esquerdo da da câmera aqui ó você tá vendo que tem um pano né um pano aqui que não é um lençol que nós coloca para elas porque é um bicho que se assusta pessoal ele é um bicho que se assusta facilmente com tudo ele se assusta então tem que ter um viveiro para ele não sair voando né aí tem uma portinha tem uma trava aqui a fecha né aí aqui de lado ao lado esquerdo tem um pano que nós nós coloca já para ficar bem acomodada você tá vendo aí que elas dorme na corda uma numa pontinha de uma corda e outra nota é a noite toda né os periquitos também do mesmo jeito nós coloca o pano né em cima da gaiola deles para que ele não se assuste de noite com um gato correndo em cima de uma casa meado do gato né e ele não se assusta então você que tem seu animalzinho suar né seu pássaro né e para que ele não se assuste de noite né você coloca um pano em cima da do viveiro da gaiola dele e ele vai ficar mais confortável você tá vendo lá ó que ele está lá na na corda né ele fica uma numa ponta de uma corda né então pessoal eu agradeço essa é a dica né que nós venha é cuidar dos nossos bichinhos nossos pássaros né e com amor carinho com o melhor conforto possível que a gente pode dar para eles né então eu agradeço a atenção de vocês né que deus abençoe a vida de vocês fiquem todos com deus obrigado por sempre estar assistindo meus vídeos assista um comercial pelo menos é só para ajudar o canal